Me chamo Felipe Eduardo, sou diretor de engenharia da Urbix e sócio no grupo Servimix. A Servimix atua há mais de 10 anos aqui no estado do Pará, muito forte no setor habitacional, Minha Casa Minha Vida. Já a Urbix veio para a área de incorporações imobiliárias, voltado às obras médio-alto padrão. Estávamos em busca de uma ferramenta que nos permitisse migrar de um acompanhamento analógico de obra para um acompanhamento digital. O cenário de várias obras rodando simultaneamente, com espaços de gestão diferentes, com tempos de gestão diferentes. A gente tem o Mano e o Macapá iniciando, mobilizando fundação, o Alegro iniciando superestrutura, a Q-Way entrando forte na etapa de acabamento com superestrutura finalizada, Maracacuera, obra finalizada, etapa de entrega. Dentro desse cenário de simultaneidade de operação, a gente optou, decidiu pela ferramenta da Agile para nos ajudar nessa gestão. A Agile cita a lei das informações da obra em uma única plataforma, que é alimentada através dos indicadores de autoapontamento. Outra grande vantagem é que ela trabalha com os conceitos de Lean Construction. Com isso, a gente pode fazer o monitoramento do cronograma da obra por meio de uma ferramenta tecnológica. Então, além do cronograma, nós também conseguimos acompanhar muito bem o orçamento da obra. Eu gosto muito dos dashboards. Com isso, a gente consegue ter um acompanhamento em tempo real de como está o andamento da obra. Bom, os principais benefícios do uso da Agile no nosso canteiro foram, primeiro, gestão da informação em tempo real, com facilidade, a gente tem acesso às informações. Segundo, a gestão da qualidade atrelada, inclusive no mesmo dashboard de apresentação de monitoramento, junto com a evolução da obra, a gente consegue visualizar. Terceiro, gestão de processos paperless, não gera papel. Então, tudo muito prático, muito rápido e acessível por celular, por computador. A questão do fechamento mensal de obra também eu gostei bastante. Acho que é muito prático. E gestão ágil sobre a mão de obra. Aqui na UPS, a gente tem obsessão por produtividade e a gente não aceita desperdício. Então, a ferramenta tem nos ajudado muito nesse intuito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho